Mínimo oito anos, o governador do estado é PMDB, o presidente da LERJ PMDB, o presidente do país PMDB, inúmeros, se eu não sei a quantidade de deputados federais e estaduais PMDBistas, aí eu pergunto, o que já foi trazido pelo bom Jesus e por vossa excelência? Pergunto de forma, não é de forma calanhosa não, sabe por quê? Eu entendo completamente se o senhor está no primeiro mandato, está muito cedo para muitas coisas, só que está na hora de a gente pelo menos tentar. Eu estou indo para o meu quinto ano de conceitivo de legislatura, esse ano está sendo o meu melhor ano, não sei se a presidência da Câmara abre alguns caminhos, mas eu já consegui em torno de 800 mil reais, pelo bom Jesus, de emendas, através de PTBistas. Meu partido PTB, agora eu não lembro quantos vereadores tem no estado, algumas prefeituras, mas a gente busca um bom relacionamento com todos e vai cruçando. Agradeço as palavras, vereador Zé Luiz, pela questão do credenciamento, vou contar a história de como é que aconteceu o credenciamento. A gente não vai conseguir nada, a gente vai ficar só no famoso dedo duro, apontando os erros e não vamos trazer nenhuma solução. É o papel do vereador fiscalizar e mostrar os problemas, mas também é o papel do vereador tentar trazer soluções. Isso eu tenho tentado fazer. Inclusive tomamos um café da manhã hoje, eu e o vereador Maico e o vereador Morci e ficamos duas, três horas tentando achar soluções que a gente poderia conseguir. Eu acredito até, vocês estavam tentando colher como é que é o caminho, para a gente ir e conseguir alguns recursos. Quero informar também que nessa minha última liga do Rio, terça-feira, tivemos uma boa notícia, eu não vou anunciar agora porque não é concreta, e um sinal muito positivo. Eu já estou começando a abrir portas em Brasília. É longe, eu não fui lá ainda não, mas através dos deputados do Rio a gente vai abrindo portas lá. E a promessa é de coisa muito boa, a partir de outubro agora que abre a temporada das emendas. Gente, eu sei que não foi uma acusação, foi uma suposição, mas isso é chato. A gente sabe como é que funcionam essas coisas e entendo perfeitamente o jogo político. Entendo perfeitamente. Tomei muita pancada aqui nos últimos quatro anos na legislatura passada. Deu para aprender um pouquinho. Passeio, gente, se é, e eu, olha só, vou contar a história novamente. Falei que não ia polemizar e espero que não seja polemizado. O vereador Zé Luiz fez um protopólio no meu gabinete requerendo algumas coisas sobre uma viagem do vereador Rafael a São João da Barra. O que eu fiz com a Vossa Excelência? Pedi a Vossa Excelência, vamos tentar resolver, conversar. Chamei o vereador Rafael do meu gabinete e conversei. Vereador, vamos conversar, vamos ajeitar, tal. Nos acertamos. Hoje, pelo menos, graças a Deus, eu não vejo embate entre Vossa Excelência e o vereador Rafael, que vem crescendo há muito tempo. Você pode ser de uma parte, senhor vereador? Só um minutinho, vereador, eu não vou te franquear a palavra não, porque você falou nas minhas costas semana passada, então eu te peço de você guardar a próxima sessão. Então, isso para mim é passeio. Bem, não é acusação, porque eu não tenho provas, mas como disse que as coisas sussurram pelos corredores da Câmara, eu já tive notícia que a ex-prefeita já passeou no carro da Câmara, voltando do Rio de Janeiro, que alguns pelegos do governo passado também andaram pelo carro do Rio de Janeiro, no carro da Câmara. Não sei se é verdade. O carro da Câmara, quando sai daqui, ele é responsabilidade do vereador que o agendou. O que ele vai fazer lá é responsabilidade toda dele. Então, assim, não sei se é verdade, vou te dizer, não espero que se polemize. E eu agradeço mais uma vez ao vereador Rafael pela... só um minutinho, quem está me dizendo? Agradeço ao vereador Rafael pela preocupação. E como eu disse, a minha equipe está incansável lutando pela melhoria da Câmara. Eu também tenho lutado bastante, até porque só existe até hoje, até hoje só existe uma história nessa presidência da Câmara de cassação de presidente. E eu não quero que se repita. A preocupação com o carro é perfeita. A minha filha jamais irá pegar o carro para passear em piúma. A farra do combustível comigo não vai acontecer. Então, agradeço, parabenizo, conheço a história, já ouve-me na casa e eu não quero que se repita comigo. Muito obrigado. Obrigado, por favor.